Alterações sensoriais podem estar presentes no TDAH? Ou somente autistas têm transtornos de processamento sensorial? Quem não se lembra daquele podcast onde a atriz Giovanna Eubank revelou dificuldades sensoriais identificadas no seu filho, Bless? Os transtornos de processamento sensorial, conhecidos pela sigla TPS, englobam condições em que tanto o cérebro quanto os demais componentes sensoriais do sistema nervoso apresentam dificuldades para processar estímulos do ambiente e propriocepção. E, apesar de ser comumente confundido com o autismo, os TPS representam um distúrbio distinto, que pode ou não afetar pacientes autistas, bem como outros transtornos como TDAH, TOD ou deficiências intelectuais, além de também poderem estar presentes em crianças sem outros diagnósticos. Devemos pensar em TPS quando encontramos. Crianças com muitas queixas de frio ou calor, cansaço e fome constantes, desconforto com luzes, sons e cheiros. Até as atividades mais simples podem ser mais desafiadoras. Há crianças hipossensíveis que precisam estar excitadas para sentir qualquer tipo de estímulo. Por isso, é comum serem agitadas, estarem sempre em movimento, gostarem de barulho e cheirar tudo o que encontram. Há as hipersensíveis com mais facilidade para perceber os estímulos, a ponto de as cores ficarem mais brilhantes e os sons mais intensos, por exemplo. Nestes casos, costumam ser mais seletivas com a comida ou avessos a algumas texturas, cores e sabores de alimentos, não gostam de barulho nem de se sujar, são sensíveis à dor e reclamam de cheiros e da luz. Algumas crianças com TPS têm intolerância a algumas roupas ou texturas, logo precisam de vestes sem postura e que retirem as etiquetas. E acabam optando por tecidos e calçados que causem menor sensação de desconforto. Outras têm dificuldade para usar as habilidades motoras finas, como segurar o lápis ou a caneta, por exemplo. Há crianças que são hipossensíveis para alguns estímulos e hipersensíveis para outros. Contudo, todas terão algum grau de falta de adaptação em suas atividades escolares ou de casa. O diagnóstico do TPS é feito em conjunto com os pais, médico e a avaliação de outros profissionais especializados, como o terapeuta ocupacional. E os melhores resultados do seu tratamento vêm com a abordagem de integração sensorial. Caso sua criança precise de uma avaliação personalizada e especializada, agende uma teleconsulta no link da bio do perfil do Instagram arroba GN Holanda ou no link da legenda desse vídeo. Gostou? Curta e compartilhe! Assim outras famílias terão acesso a esse conhecimento.